É agora que eu comprei a mão de aranha! Não, não, não! E aí galera, tudo beleza? Aqui fala aí, Igor. Galera, seguinte, comenta aí, hashtag, eu sou pandinha, pra ganhar um coraçãozinho nos comentários. Essa tá ali aqui. O Igor tá sozinho. Vamos aproveitar essa oportunidade pra roubar o celular dele e o patinete dele. Vamos? Vamos nessa. Socorro! Me solta! Me solta! Vem da cela, vai. É meu agora, agora é meu. E esse patinete agora vai ser meu! Pronto, agora a gente conseguiu roubar as coisas dele. Mas vamos embora daqui lá antes que o herói apareça e tem que pegar de volta as coisas. Vamos embora. Vamos com a copa. Socorro! Socorro! Me ajuda, alguém me ajude, por favor. Socorro! Socorro! Ainda bem que o carro foi recuperado e a cidade tá bem tranquila. É isso mesmo, agora temos que ter cuidado, porque se os vilões aparecer, eles vão querer roubar nossas coisas de novo. Já basta a última vez que eles roubaram meu chocolate. Até hoje eu tô com fome. Chega que a minha barriga tá doendo. Que barulho é esse? Tô escutando um barulho muito forte. Alguém tá pedindo socorro. Tá ouvindo? Ai, não é o Hulk, não é ninguém pedindo socorro não. Com certeza? Sim, é a minha barriga. Minha barriga tá doendo muito. Eu acho que eu devo estar com fome. Finalmente consegui escapar. Agora eu preciso encontrar os heróis pra pedir ajuda. Eu sabia. Minha intuição, meu sexto sentido nunca falha. Você tinha razão. Eu sabia que eu tava ouvindo o grito de socorro. Ah, você tinha razão esse tempo todo. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos atrás então desses vilões. Precisamos ajudar o Igor. Sim, vamos rápido. Vamos, é mais rápido possível. Sim, vamos rápido. Vamos, entra, entra. Não, 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 por favor. Não, não, não. Vamos pra cima. Vamos. Vamos pra cima. Vamos pra cima, Toringa. Agora, mesmo que fazer alguma coisa, vai escapar deles. Ah, já sei. Eu tenho isso aqui. Hehehehe. Ai, eu não consigo encerrar nada. Que bom. Ó. Eu já tô cansado, Hulk. A gente procurou muito. A gente tinha coisa e até agora nada de encontrar o Itch. Só falta ele. Cansado tá eu. Tanto pular, tanto correr, não encontrei o Itch. Ah, Hulk. Mas você só vive cansado. Mas eu pulei muito. Eu corri muito. Eu vou procurar mais do que você. Subi as montanhas. Já tá ficando velho já. Então me aposente. Ah, não. Eu preciso de alguma ajuda. Vamos fazer o seguinte. Você vai pra lá que eu vou pra cá. Então vamos lá. Vai. Vai pra esquerda aí com roupa direita. Ah, isso não vai ficar assim. Eu vou atrás daquele homem-aranha. Eu vou me vingar dele. Eles capturaram o Coringa. Vamos lá agora mesmo. Vou pegar o patinete e vou atropelar ele. Ah, mas cadê ele? Me tão encontrando? Ah, hahaha! É agora que vão pegar o Homem-aranha! Ah, höher! No, no, no! Meu, no, no! Homem-aranha! Homem-aranha! Homem-aranha,ших! Homem-aranha! Homem-aranha, foda. Homem-aranha, competente, hein? Não pode perdem ele. Vou fazer alguma coisa. Ele tá tão molinho! Ele levando direto pro médico. Ele era um, um herói muito, muito, pô! O que pena? Maravilhoso e competente. Uma aranha. Volta, uma aranha. Deixa eu ver como é que está o pulso dele. Olha só, ele está tão mole. Está mole, está frio. Eu acho que ele está morto. Meu Deus, uma aranha. Isso não pode acontecer, não podia ter acontecido. Não morre, uma aranha. O mais rápido, tirando do flash. Ai, meu Deus. Já que uma aranha morreu, precisamos fazer um enterro digno para ele. Não tem outra situação. Tentamos de tudo. Respiração boca a boca. Animar ele, mas não teve jeito. Então, vamos fazer um funeral para ele do jeito que ele merece. Vamos, vamos. Ai, que cheiro de chocolate é esse? Ai, só chocolate mesmo para me fazer reviver. Ai, que cheirinho de chocolate. Ai, está vindo dali. É do Hulk. Vou pegar o chocolate dele. Está cheio, bem chique para ele. Peraí. Ô, uma aranha. Eu só quero um chocolatezinho. Ele roubou. Não morri, não. Ele roubou. Eu não morri, não. Ele roubou o chocolate saiu correndo. Então, galera. Ele está vivo. Então, pelo menos uma notícia boa, né? Graças a Deus. É. Chocolate é de menos. É, chocolate é de menos. Galera, deixe o like, se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Comentei a hashtag Uma Aranha Vivo para ganhar um coraçãozinho. Agora vamos atrás dele, né? Vamos lá. Uma Aranha Vivo